A única parada que eu peguei e te deu papo, mano Era pra você ficar do meu lado até o fim, tio E aí você faz o que? Você faz essas suas escolhas Era pra você estar do meu lado, só isso No lado bom e no lado ruim Faz logo! Respira fundo, meu amigo Você sabe que isso daí é o certo a fazer, meu mano Eu... Te vejo no inferno O aval é um só, Juju Adeus, Juliana Bom Eu já fui o amor da sua vida Eu sou a mãe dos seus filhos E... Eu já fui até da tropa Você tá prestes a me matar É isso mesmo que você quer fazer? Entre a sua família E a vida do crime O que que você escolhe? Você me faz esse tipo de pergunta Como se eu tivesse uma escolha Mas... Você sabe muito bem Que eu não tô nessa vida do crime Há pouco tempo, não Você sabe muito bem, Juliana Como que funcionam essas leis Você tá ligado, mano Você ainda não entendeu Que na vida do crime Não é assim que funciona Escolhendo e tal O bagulho Toda decisão tem uma consequência E é isso O crime querendo ou não, Juju Caiu na minha vida Isso daqui não foi uma escolha que eu quis Foi minha única opção que eu tive pra eu sobreviver Você sabe muito bem disso A partir do momento que eu entrei pro crime Eu não tive mais volta Eu não tive mais escolha Então é isso O crime não se abandona O crime é um caminho sem volta Você sabe muito bem disso O crime só tem duas saídas É o famoso 2C Ou é cadeia Ou é caixão E você sabe muito bem Que pra cadeia eu não vou E morrer Muito menos Não Eu não entendo Como assim Como que você não tem escolha É só você escolher o meu lado A gente foge A gente dá um jeito Basta você escolher um lado É só isso Não é difícil Não é impossível de fazer isso Você tá inventando desculpa Você Você tá ligado aqui por mim Eu escolheria sim Um lado que Não tá aqui Mas Se eu pegasse hoje E fugisse com você E com os nossos filhos Fugisse do crime Outra pessoa ia vir Juju Ia pegar o meu caminho Outra pessoa ia vir Juju E assumiria o meu lugar Ia caçar eu Ia caçar você E nossos filhos Ia caçar nós Até a morte Você tá ligada Muito bem disso Muito bem Acho que eu já tô Prolongando demais A minha decisão Se é isso que você quer Então tá Eu não posso ser perfeita 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 Juju Eu nunca te pedi Pra você ser perfeita Nunca A única parada Que eu peguei E te deu papo Era pra você Ficar do meu lado Até o fim Tio Nós é seu cadão O casal mandraka Até o fim E aí você faz o que Você faz essas suas escolhas Era pra você Tá do meu lado Só isso O lado bom E no lado ruim É isso Fiz muita coisa errada Eu assumo Todo mundo tem um lado bom E um lado ruim Infelizmente Eu deixei meu lado ruim Me dominar Fiz muita coisa errada Muitos ciúmes Não sei Agora também não Não adianta eu ficar Me justificando Mas Tudo nessa vida Tem consequência E eu não fugi Eu tô aqui pra pagar Eu vim pagar Você tá ligado que tem E é isso Juju Eu te amo Eu te amo muito Mas você Foi traíra comigo E você não é insubstituível Eu Essa decisão cabeça Faz logo Respira fundo meu amigo Você sabe que isso daí É o certo a fazer Meu mano É isso E traição Não tem perdão Eu Te vejo no inferno Eu Tchau, tchau. Tchau. Tchau, meninas. Esse assalto rendeu, viu? Olha, estamos em 180 mil, 190. É, tá rendendo. Quanto que deu desse lado aí? Ah, é. Ó, 195, 200, 230 até agora. Tá certo, tá certo. Mas aí, ô, meninas. Quanto que a gente já tem de rendido dessa grana do assalto? Olha, Juju. Somando tudo aqui com aqueles mais 100, a gente tem um total de 300 mil. Deu muito bom, viu, parça? Tá certo, é. Tá certo. Bom, vou revelar aí o porquê que a gente assaltou e porquê que eu preciso dessa grana, certo? É, eu hoje... Hoje eu vou morrer. Hã? O quê? Como assim, amiga? O que você tá falando, minha parceira? Não tô entendendo. Como assim você vai morrer? É, parça. Como assim vai morrer? Não tô entendendo. É porque a gente não faturou muito bem? Como que é? O que que é isso? Ah, é isso. É, cês tão ligada que eu já fui casada com o maior criminoso dessa cidade ou desse país, nem sei mais também. E eu andei errando. Eu errei. Eu errei bastante, entendeu? E eu não errei uma vez, duas vezes. Eu errei muito. Eu errei coisa de três tribunais do crime que eu passei. Pra mim, não tem volta. Não tem mais salvação. O cabeça, meu ex-marido, ele não vai me perdoar. Ele nem pode fazer isso. Então é isso. Eu vou morrer hoje. E por isso eu preciso de vocês. Mais do que nunca, do meu lado. Eu tenho uma lista de coisa aqui que eu preciso. Pra na hora certa e no momento certo, você estar lá do meu lado. A lista é a seguinte. E aí, ó o checklist aqui, hein? Helicóptero. Asa de anjo. Carta de despedida pra minha família. Equipe médica e cirurgião. Bolsas de sangue. Sinalizador. E grana pro suborno. Tá tudo aqui. É isso. Vocês são muito bravas. Muito obrigado aí, geral. É, gente. Chegou ao fim. Não tem mais o que fazer. Só nos resta brindar. Então, um brinde. A minha morte. É, gente. Tchau! Tchau! Vamos! 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 Pega ela! Pega ela! Rápido! Rápido! Traz ela! Traz ela! Rápido! Ela está muito ferida! Vamos! 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 Rápido com isso! A gente não pode demorar! Vamos! 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 Decola! Decola! Rápido, meninas! Rápido! Decola! Rápido! Ela está sangrando muito! Vamos! Vamos! Ela está muito ferida! É o quê? O que que é isso aí, mano? O que que é isso, mano? O que que é isso, parça? O que que é isso, mano? Como assim, mano? A Juju armou tudo isso, velho! Caraca! Caraca, meu parceiro! Não cabe, né? Tem que derrubar essa fita aí! Deve ter uma RPG lá no carro, mano! Eu vou pegar! Eu vou pegar, mano! Eu vou pegar! Vai, Lombada! Vai, Lombada, meu parceiro! Acerta, fi! Acerta! Calma, calma! Cabeça! Permissão, mano! Autorização pra atirar, cara! Autorização pra atirar, cabeça! Cabeça! Magrela, ele tá sem reação! Cabeça! 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 Quer saber? Eu mesmo tomo essa decisão! Droga! Droga! Não, Lombada! Você errou, meu parceiro! Você errou! Caramba! Eles vão fugir, cabeça! Eles vão fugir! Vai lá! Olha lá, mano! Tá indo embora, velho! Tá indo embora, mano! Tá indo embora, mano! Não acredito que tá indo embora, velho! Cabeça paralisou aí, cara! Cabeça! Cabeça! Você tá bem, mano? Eu... 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 O que foi, cabeça? Reage, meu parceiro! O que tá acontecendo? Mano, eu... Cabeça! Respira, cabeça! Cabeça, olha pra mim, mano! Olha pra mim, cabeça! Você tá conseguindo me ver, cara? Cabeça! Meu Deus, cara! Você tá pálido, cabeça! Você tá bem, mano? Eu... Eu não sei, mano! Eu não sei! Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mano! Respira, cabeça! Respira, meu parceiro! Eu... Cabeça! O que você tem, cara? Reage, cara! Reage! Reage, cara! Reage! Aí, mano, ele vai lhe pavão, mano! Ele vai lhe pavão, mano! Ele vai lhe pavão, não tá portando bem, não! Eu tô passando mal, mano! Me ajuda aí! Tô passando mal! Vai, caralho! Vamos, vamos! Vai cair! Vai cair! Ele vai cair! Ele vai cair! Ele vai cair! Segura ele aí, mano! Eu tô passando mal, mano! Eu acho que ele não gostou! Ele não teve reação quando ele viu isso que aconteceu, Magrela! Segura ele! Segura ele! Ele vai cair! Ele vai cair! Ele vai cair! Ele vai cair! Segura! Entra! Entra! Vou abrir a porta aqui! Bora! Tá bem? Respira, cara! Respira, cara! Eu tô passando mal! Vai, não bota! Você doeu ele pra aí! Eu tô passando mal, velho! Oi? Vambora! 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 Vambora, Magrela! Acelera, cara! Ele tá bem? Ele tá bem aí, mano? Ele tá bem aí? Não sei! Só acelera e vambora! É, ladrão! Eu não tava aí nesse corre, mas do jeito que falo aí, eu tô achando que ela tá viva, Magrela! Eu tô achando, parça! Ô, Bronco, você tinha que ver, meu parceiro, o bagulho parecia cena de filme, mano! Parecia o helicóptero do nada, mano! Eu tenho certeza que a Juju tá viva, mano! Ah, não sei, velho! Não sei! Será que ela sobreviveu, aquele tiro? Será que ela sobreviveu mesmo, mano? Ah, eu acho que sim, né, mano? Porque se você tivesse acertado naquela hora lá com a RPG, mano, você pode malhar mesmo isso daí, esses bracinhos, que você não consiga segurar o bagulho não, mano! Dois, três... Ah, você tá falando da minha... Deixa eu levantar aqui! Tá de sacanagem? Nós távamos na manhã ação ali, não tinha como acertar, não! Mas uma coisa eu digo! A mina foi gênia! Esse plano dela aí foi coisa de gênia! Não é à toa que ela é a mais perigosa mesmo, né? Se for ver assim, né? Ela é mais perigosa do que a gente imaginava, vocês não acham, não? Você não acha, cabeça? Pior que é mesmo, mano! É, mano! Pelo que eu vi, meu parceiro, ela é mais perigosa do que a gente imaginava, tá ligado? Aí, mano, bagulho, tio! Bagulho, mano, chega, velho! Chega dessa história também, tio! A Juju morreu, mano! A Juju morreu, tio! Vocês estão ligados, mano! Bagulho ali, mano, não tem nem como! Além de o tiro ter sido ali na fuça, mano! Foi de perto, ó! Nessa distância que nós tínhamos aqui, parça! Bagulho aí, além de ela estar... Ela tava de branco também, mano! Dava pra ver colete, mano! Eu teria visto se ela tivesse de colete, tio! Tá tirando? Pensa comigo, cabeça! Pensa comigo, meu parceiro! Olha só tudo que a Juju já viveu com nós, tá ligado? E do nada apareceu ali o copo, mano! Olha, mano, o bagulho é o seguinte, parça! A Juju morreu e é isso, tá ligado, mano? Tá ligado? É isso, mano! Morreu e é isso, mano! Vocês têm que entender que realmente foi gênia no plano? Foi gênia, tio! Só que o bagulho não é à toa que eu casei com a Juju, mano! Vocês estão ligados, entendeu? Além dela ser linda, inteligente, mano! E mestre da manipulação, mano! Seja pro bem ou seja pro mal, tio! Ela é boa em tudo mesmo, tio! Ela pensou aí cada detalhezinho nas ideias, mano! Mas, enfim, eu vou abrir o jogo pra vocês, mano! Deixa eu jogar essa porcaria aqui! Vocês têm que entender um bagulho, mano! Eu garanto pra vocês, parça! Se eu não fosse chefe do crime, chefe de tudo isso daqui que vocês estão vendo, ó! De favela, de cidade, disso aqui! Olha a vista que nós temos privilegiada, mano! Olha o espaço que nós temos aqui! Se eu não fosse chefe dono de tudo isso daqui, parça! Talvez eu até perdoaria a traição dela, mano! Até perdoaria essa parada aí que ela fez, tá ligado, mano? Só que o bagulho, mano, a lei do crime é cruel, mano! Cês tão ligado, Magrelo! Qual que é, mano? Qual que é? Qual que é a regra, mano? Que eu sempre digo! Tô ligado, cabeça! É aquela famosa frase, meu parceiro! Quem fecha, fecha, meu parceiro! Quem não fecha, vai na flecha! Tá ligado, mano? É isso, mano! É isso! No mundo do crime, infelizmente, é desse jeito, mano! É, ladrão! Ou cobra, ou vai ser cobrado, né? É isso mesmo, tio! E por isso que eu mesmo que cobrei, parça! Agora o assunto é encerrado nas ideias! Vamos seguir nosso plano e vamos seguir nossa vida aí nas ideias, tio! Tá maluco? E aí, cabeça! Ih, mano! Calma aí, a radinha tá tocando, parça! Dá o papo da barreira! Serta pra nós aí! Qual que foi, tio? Aí, cabeça! Aí, cabeça! O negócio é o seguinte! Os caras do bop tá tudo subindo aqui, querendo saber se mataram a esse patroa do morro, pô! O caveirão tá subindo, mano? Tá subindo, pai! Tá subindo! Ajuda a nós! Faz o seguinte, deixa subir que dessa vez eu que resolvo, tio! Agora o bagulho vai ficar, é louco! Ora, ora, meus companheiros! Olha o que nós estamos vendo aqui! Um caixão! Será que eles mataram aquela tal Juju perigosa que eles diziam tanto, né? É, eu acho que eu tenho certeza que eles mataram mesmo, hein? Deixaram aqui um brinde e uma surpresa pra nós, hein, chefe! É isso! E aí, pô! Vamos abrir pra mim! O que é isso? O que é que tá acontecendo, chefe? O que é que tá acontecendo? Pode vir, seus coxos! Olha aqui não, rapaz! Aqui é a tropa, maluco! Vou matar! Mata todo mundo, fio! Vou aprender com o que eles estão lidando! Pura a cabeça! Derruba aquele cara, velho! Vai, 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 vai! Não deixa fugir, não! Aí, cabeça! O cara parece que tá vivo lá ainda, mano! O cara tá vivo, parça! Pera aí, tá vivo? Tá fugindo? Então vai, caveirão! Pra fugir que aquele ali eu vou dar conta agora! Vem, troca! Vem comigo! Para de atirar, para de atirar! Bora, bora, bora! Cadê, cadê, cadê? Vem, 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 parça! Vem, mano! Parece que tá vivo mesmo! Cadê? Tá se rastejando? Você não queria saber? Você não queria saber se ela tá morta, seu otário? Você não queria? Acaba com ele, cabeça! Você não queria? Você não queria saber, tio? Calma! Calma! Calma é o caramba, parceiro! Comigo não tem calma porcaria nenhuma, não, tio! Porque o bagulho aqui, parça, é mais embaixo! E você... Você vai pra vala! É isso, meu parceiro! Esse aqui não respira mais! Badarosca do inferno! E o caveirão, como sempre, aconteceu o quê, magrelo? Hashtag, meu parceiro! Voltou de ré! Respeita, parça! Respeita aqui aqui! Aqui é a tropa, ladrão! Aqui é a tropa, mano! Vambora! Aí, rapaziada! Taca fogo nesse maluco aí, hein! Pode tacar fogo em tudo ali, ladrão! Vamos, doutor! Fala logo Ela tá viva Ou morta?